Rapaz! Mais um jeito! Direito! Ficou um dia a 10! Violenta no mundo! Sua porrada, 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 porrada Porra do teu bundão Baixa a moça dela na pegada do Pachara Ninguém pode ouvir não Segredo Tu rando, cara Bate palma, mano Para, meu povo! Me explica uma coisa De onde surgiu a banda Turma do Pachara Na verdade eu estava em casa de boa Tranquilo, jogando joguinho Na internet Aí foi aí Que eu tive a ideia de bolar o nome de Turma do Pachara A gente tinha o Nick O Nick lá atrás, naquela época tinha No caso Nick Nick é o nome do personagem Do jogo Não é aquele canal do Sky Não, não, não Entendi Estou astróico, relata Não, não Não, não Não, não Olha Balançando 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 Tem Multimarcas gravando tudo Vamos lá naquele PINK pesado Tira o pé do chão Vai devagar ser gostosa Devagarinho, ela gosta A mulher da vida é foda Choca a bunda, ela troca Vai devagar ser gostosa Devagarinho, ela gosta A mulher da vida é foda Choca a bunda, fazê Fazê Vai devagar ser gostosa A mulher da vida é foda Choca a bunda, ela troca Vai devagar ser gostosa Choca a bunda, ela troca